Durante todo o final de semana aconteceu aqui em Rolim de Moura o 24º Água Viva. O evento que acontece todos os anos já é tradição aqui em nosso município. Nós cristãos, comunidade cristã, comunidade católica e também nossos irmãos que queiram participar de outras denominações está vivendo este momento de evangelização, que nós anunciamos o Cristo, anunciamos Jesus Cristo, o ressuscitado. E também que é aquele que queira sair do carnaval do mundo e vir para louvar a Deus nesses três dias que buscaram a alegria verdadeira, uma alegria que transforma, uma alegria que transforma vidas, que transforma famílias. Nós já estamos aqui com o 24º Água Viva nesta cidade, onde nós temos vários testemunhos de conversão, vários testemunhos de cura, de libertação, nesta cidade que tem acontecido já desde há muito tempo atrás. Já é, como você disse, uma tradição aqui em Rolim de Moura. O pregador do evento ressalta a importância do Água Viva para os nossos jovens, bem como para toda a comunidade em geral. Nós em todas as cidades, eu estou vindo de Presidente Médici, moro no Paraná, estaremos em outras cidades ainda. E o evento aqui traz essa mesma ideia de testemunhar a alegria do Cristo vivo, a alegria da vida comunitária, a alegria da palavra de Deus e do Espírito que anima a cada um de nós. E a gente quer transmitir isso, uma palavra que ao mesmo tempo é edificante, e que transmite essa ideia de alegria, de música, que é o que o pessoal está dançando aqui, junto com muita oração, é claro. E a gente quer transmitir isso, uma palavra que ao mesmo tempo é edificante,